Olá, pessoal! Oi, gente! Estou aqui para a segunda parte da aula de hoje, que é a última parte, que é a parte da nossa cantoria, a parte de cantar a música, como eu prometi. Veja bem, para quem não pegou o bonde, ou seja, para quem está pegando o bonde andando e não pegou a aula, nós traduzimos a música Quero Ser Como Criança do David Killen para o inglês. Está super aberto a mudanças, principalmente se tiver alguém mais experiente do que eu na tradição, algum nativo do idioma inglês e queira corrigir alguma parte, está super aberto para mudanças, como eu falei, né? E eu vou deixar aqui na descrição abaixo, também está lá no YouTube, a letra da música. Se você tiver outras variantes da tradição, fica à vontade para compartilhar com a gente. Mas eu vou cantar aqui porque tem muito cantor por aqui, né? Se você quiser cantar, lá no seu banheiro, no seu chuveiro, na sua igreja, em qualquer momento, se você quiser cantar, a música, ela ficou do jeitinho que eu traduzi. Eu vou cantar agora para você. Vou estar olhando para cá porque a letra está aqui para não correr o risco de errar. Mas vamos lá, gente. Se alguém quiser aprender a pronunciar, vai ter que entrar em contato comigo. Mas ficou assim. Tomei a rouca também, né? Levo em consideração. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. I wanna be like a child And love you for who you are Return to innocence And believe in you But sometimes I am taken But sometimes I am taken By the desire to stop Living And become so independent Leaving my faith behind I cannot live without your love Oh, Lord Oh, Lord Don't wanna live Without your touch Oh, Lord I cannot live Without your presence Oh, Lord Oh, Lord Draw me close to you Draw me close to you Draw me close to you Don't ever let me close to you Hold me secure Hold me secure Hold me strong Hold me forever In your everlasting arms Ai, gente, tô rouca hoje Mas, pra quem pediu Tá aí completo pra você Tradição e a cantoria Então, pra você Boa cantoria Faça lá o seu show E depois me conta Deixar lá o seu show